Bom galera, depois de tanto tempo, voltamos aqui com o canal 2, mano. E eu pretendo postar vídeos diários aqui nesse canal, com simulators, jogos de RPG, jogos no Roblox em geral, que eu acho muito divertido ir trazer pra vocês. Começando hoje por um jogo de One Piece, que ele nada mais nada é, meus amigos, que um simulator e RPG ao mesmo tempo. Vamos tá aprendendo aqui a jogar esse simulator e RPG ao mesmo tempo. Vamos ver como é que é a gameplay e se vocês vão gostar. Ó, já tô vendo uma coisa, mano. Muito importante, inclusive. Já tamo com uma fruta, véi. Já começamos aqui com uma fruta. Por quê, galera? Simplesmente, spawna de 2 em 2 minutos, perto das árvores, fruta, aqui nesse jogo, tá? O nome do jogo vai tá certinho pra vocês aí na descrição. E ó, vocês tão vendo, velho, que a gente clicando já tá ganhando ponto em fruta. A gente tá nível 5 de fruta. Deixa eu ver aqui nos status, né, ó. Nível 5 de fruta, 1 de força, 1 de defesa. Então tá, a gente tem que upar essas coisas, mano. Ó, tamo upando defesa aqui, olha só que muito doido. E tá, galera, bora pegar aqui a quest. Na verdade, eu já tô com a quest, né? Então, vamos fazer aqui ela, no caso, que é eliminar esses bandidos aqui. Vamos ver como que é o nosso Z aqui da Light, cara. Olha, 37 de dano. Beleza, mano. 37 de dano já é um daninho bem interessante aqui pro começo, tá? Então bora lá já eliminar esse outro NPC, mais 37 de dano e vamos eliminando. Beleza, finalizamos ele. Só falta mais 3 NPCs aqui e a gente já finaliza essa quest. E parece que antes do nosso X, né, que no caso é o segundo ataque ali, a gente vai desbloquear o C, galera. Agora a gente não sabe o que que é, né? Será que é o voo da Light? O que que será que é? Eu não faço a mínima ideia. E lembrando, nesse exato momento que eu tô postando esse vídeo, no caso, eu tô gravando também, o jogo está em beta test, o que significa que ele é um jogo totalmente novo e que estão testando pra lançar ele oficialmente. E calma aí, velho, que eu vou ser eliminado desse jeito. Deixa eu ir atacando de longe aqui, ó, com a nossa Light, pra não ser eliminado, né, galera? Por isso que é importante eu pra defesa também, pelo jeito e tal. E, mano, agora que eu tô vendo, não é o nível de fruta, tá, galera? Não é o nível de fruta mesmo. Aqui do lado tem uma barra de maestria, que eu só me liguei agora. Então, provavelmente, a gente tem que finalizar com dano de fruta, né? Mas tá, peguei a quest de novo aqui, porque cada vez que a gente batalha, a gente fica mais forte, porque o nosso Z já tá dando aí, ó, 39 de dano, né? E, na verdade, 42 agora, olha isso. A gente tá evoluindo e tá ficando bem mais forte. Bom, faz sentido, né? Eu acho que é bom a gente upar uns níveis de defesa também. Eu não sei se tem área melhor pra upar defesa ou se defesa a gente só fica upando assim mesmo. Então, por isso que eu falo pra vocês, galera. Tem as missões de um RPG e também tem muita coisa de simulator. Então, é literalmente uma mistura dos dois. Oxe, olha que da hora, mano. Muito engraçado aqui o jeito que a gente consegue upar defesa e dar dash ao mesmo tempo. A gente vai todo estranho assim, véi. Bom, vamos chegar a nível 4 de defesa, mano. Que aí eu vou parar de upar defesa e vou continuar farmando. Que, inclusive, eu quero ver o nível das outras quests, galera, tá? Já tô vendo ali que tem uma quest de nível 10. Só que a gente tá nível 3 ainda. Então, é, não vai dar não. Ali é nível 15, tá? Deixa quieto então, véi. E essa aqui é apenas a primeira ilha, tá, galera? Então, bora lá eliminar os NPCs, ó. Já tomou 42 de dano. Finalizei ele. A gente vai ter que finalizar esse daqui também. Sempre que a gente puder já apertar o Z, eu vou apertar o Z. Porque o dano é bem maior, né? Finalizamos mais um. Finalizar mais esse agora. E a gente tá quase upando a nossa fruta. Ela tá quase aí chegando no nível 8, no caso. E vamos ver se vai aumentar o dano do clique dela também, né? Porque até o momento o dano do clique ainda não aumentou. Ó, tava 6. Realmente agora aumentou o dano do clique, velho. Agora é 7. E vamos ver também o dano do Z nesse exato momento. 44. Beleza. É que assim, né? Upar a maestria da nossa fruta no NPC de nível 1 não vai ser nada interessante. A pergunta que eu faço é... Será que a gente consegue eliminar um NPC de nível, sei lá, 10 pelo menos? Vamos testar isso nesse exato momento, velho. Se bem que falta um NPC pra eu terminar a missão. Deixa eu só terminar aqui, né? Que aí a gente vai testar isso só pra ver se a gente consegue upar maestria mais rápido. Porque se a gente for upar nos NPC de nível 1, isso vai demorar muito. Ó, acabei de upar. Tô nível 4. Oxe, tem um NPC ali sozinho, mano. Será que é um boss aquilo? Vamos ver o nível dele. Provavelmente é nível maior, né? Nível 15. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar eliminar ele de longe, gente. E ele tá atacando skill em mim. Eu não tô percebendo se ele tá jogando skill ou se ele tá parado. Mas eu vou ficar usando o Z aqui, ó. Enquanto isso a gente vai andando assim e tal, né? Não vai ficar parado também. Obviamente eu não posso ficar nesse range dele aí, velho. Se eu ficar nesse range dele, eu vou acabar sendo eliminado. Ah, e agora que eu vi que se eu apertar W duas vezes, eu consigo correr, mano. Bem mais rápido, na verdade. Eu tava só assim, né? E usando o dash. Tá, e eu tava até conferindo aqui se tava resetando a vida ou algo do tipo. Eu vou usar alguns cliques aqui também, gente. Porque a gente até que consegue tancar um pouco esse NPC e agilizar a gente eliminar ele aqui, ó. Bora lá, velho. Bora lá. Mais um Z e a gente finaliza ele. Toma. Beleza. Finalizamos. E a gente ganhou 75 de maestria. Só que assim, pela demora, eu não sei se compensou, né? Porque a gente tá bem fraco ainda, então eliminar o NPC de nível 15 não vai ser tão interessante. Cara, será que a Light é a melhor fruta? Será que tem frutas melhores? Quais frutas tem? Bom, isso a gente tem que descobrir com o tempo, né? Eu tô dando uma olhada aqui nas árvores pra ver se não spawnou mais nenhuma aqui. Mas pelo jeito não. E pelo que eu sei... Opa! Pera aí, pera aí, pera aí, meus amigos. Temos aqui uma fruta. Só que eu não sei se eu quero essa fruta, velho. Nossa, eu tô com muito medo, mano. Provavelmente vai ser pior que a Light, né? Ó, e tem outra aqui. Nossa, tem duas dela. Eu não queria trocar minha Lightzinha agora, mano. Na moral, velho. Ah, inclusive, deixa eu dar uma olhada no Shopping aqui agora. Vamos ver o que que temos. Coin Boost, temos Master Boost, XP Boost e Stats Boost. Hum, entendi, velho. Custa 15 Robux. Rapaz, é bem baratinho. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vou comprar aqui o Master, né? Vamos comprar aqui, ó. 15 Robux. Beleza. Comprei aqui. Já foi. Vamos comprar de todos, velho. Eu acho que de Money não, porque a gente nem tá ganhando dinheiro direito. Porque a gente tá nas primeiras missões, né? Vamos deixar pra depois fazer isso. Então vou comprar de XP também, que vai ajudar a gente. E Stats Boost também, beleza? Pronto, mano. Comprei aqui. Agora sim vai ser um pouco mais rápido, né? Será que tem da Maze Boost? Pior que não, né? Pelo que eu tava olhando aqui, não tem não, mano. Pelo menos não por enquanto. Porque como eu disse pra vocês, está em Alpha Beta, cara. Um monte de coisa pode lançar ainda. Ai, que os barcos, olha que legal. E bora lá, velho. Bora farmar aqui, que agora a gente vai upar mais rápido. Vai upar Maestria mais... Oxi, peraí, mano. É impressão minha ou... Ah, tava aparecendo um zero ali. Mas eu acho que era o cooldown, né? Que eu já posso usar. Então, beleza. Ó, vamos ver se a gente, cada NPC que elimina, upa um de Maestria. Não, na verdade não. Não tá tão fácil assim também, né? Mas isso é bom também, galera. Porque se fosse muito fácil, você ia jogar esse jogo aqui por uma hora. Ia zerar, então não ia ser nada interessante. É bem mais legal que seja um pouco mais difícil, assim. Pra você realmente ter que farmar, deixar FK, né? Pra ficar com os status mais top aí. Eu acho que justamente essa é a ideia do jogo mesmo. E esses NPCs de nível 1, agora a gente elimina com uma facilidade, mano. Que no começo já tava, tipo, sofrido, né? Agora já tá bem mais fácil mesmo. Vamos dar mais umas olhadinhas nas árvores pra ver se a gente consegue uma frutinha interessante. Cara, eu acho que eu tive muita sorte de conseguir a light, galera. Ah, não. Retira o que eu disse. Tem uma light aqui de novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela fruta lá só pra gente testar. Ó, ela tá aqui ainda. Beleza. Tem outra ali. E tem mais alguma aqui? Não, não tem mais nenhuma. Tá, manos. Então, vamos pegar aquela fruta só pra dar uma olhada como que ela é, ó. Acabei de comer. É a Sandy, né? Realmente parecia uma Sandy. E bora ver como que é o Z dela, velho. Quanto de dano que dá? 68 de dano? Mano, que isso, velho. A Sandy é bem mais forte que a light. Só que, no caso, a Sandy não tem clique, né, galera? Então, tipo assim, não é tão roubada, né? Se bem que o nosso combate, o nosso combate também ele tá forte, né? Ele tá mais fortinho assim, ó. Cara, eu vou usar a Sandy, gente. Simplesmente tá melhor mesmo. Então, é isso. Ainda bem que eu troquei, né, ó. Pra testar. Eu errei o ataque? Não, eu acertei. Beleza. Nossa, mano, que legal, velho. Que legal, então. A maestria também, pra pegar o C, é 25 da Sandy, né? Cara, eu não imaginava que a Sandy ia ser a melhor que a light. Pelo menos não no começo, né? Eu não testei ainda todas as skills da light, nem da Sandy. Mas, enfim. Só sei que, por enquanto, eu vou usar a Sandy mesmo. E, beleza. Eu já pego a quest aqui de novo. E já, já a gente tá nível 10. O que significa que a gente vai pro outro NPC. Ok. Só volta mais um pra finalizar a quest. Será que a gente vai pro nível 8? E, beleza. A gente foi quase pro nível 9, na real. Então, gente. Vou upar aqui até o nível 10, velho. E já volto pra gente ver a próxima quest. Beleza, velho. Já tô nível 10. Vamos pegar a missão e eliminar a defeat 5 Strongs, né? No caso, o Strong Bandit. Qual que é? Ah, ele tá aqui atrás. Mas, beleza. Será que é esse mesmo, mano? Vamos dar uma olhada certinho. Nível 10, exato, cara. Então, beleza. Bora tá eliminando ele aqui, então. A gente tem que eliminar 5 desses. Só que eu tenho que tomar cuidado com a minha vida, mano. Porque eu não tô com muita vida, não. Rapaz, eu vou ficar longe. Vou ficar longe. Vamos finalizar ele na Sandy mesmo, ó. Toma. Aí, ó. 85 de dano. GG. Já começa a atacar esse aqui também, ó. Usei o Z. Beleza? 2 segundos. A gente já usou de novo. Mais 85 de dano. Nossa, deu 170 de dano porque critou, velho. Eu tenho crítico, então, no jogo. Eita, eu joguei, né? Oxi, tomou dano do mesmo jeito? Beleza, então, né? Não vou achar ruim, não, mano. Nossa, já eliminamos ele, cara. A Sandy é muito forte. Ainda bem que a gente foi testar ela. Sério mesmo, mano. Senão, eu nunca ia descobrir isso. Então, já fica a dica pra vocês. Você vê uma Sandy, uma Light no começo, meus amigos. Usa a Sandy, cara. Inclusive, tem uma outra Light aqui, mas eu não pretendo voltar pra ela, não. Vamos dar uma olhada se tem uma fruta diferente, cara. Será? Ah, que agora eu fiquei curioso pra testar as outras frutas. Porque, realmente, spawna fruta de 2 em 2 minutos, né? Só que aí pode ser em todas as ilhas, então, isso fica complicado. Mas, como é de 2 em 2 minutos, a todo momento vai ter fruta aí na ilha que você tá. Que, inclusive, já tem uma Light aqui no chão, ó. Outra Suna. Beleza. Só que nada de fruta diferente, por enquanto. Uma fruta diferente. Mano, que fruta é essa? Tá, eu nem sei que fruta é essa. Nossa, mas ela não é tão boa. Porque ela só tem um ataque e esse ataque é de deixar invisível. Ela é legal, né? Preciso confessar pra vocês. Deixa eu ver quanto de dano no click aqui. É a mesma coisa. Tá, agora eu preciso de uma Sandy de novo, mano. Cadê a Sandy, véi? Já me arrependi de trocar de fruta. Tem uma Light aqui no último dos casos, né? Mas é isso também, né, gente? Eu não queria ficar com a mesma fruta todo tempo. Que é legal a gente testar e ver qual que é a melhor mesmo. Pra gente tá farmando certinho depois. Até o momento, entre as três ali, ó, né? Obviamente que acende. Cara, eu vou acabar pegando essa Light aqui mesmo, por enquanto. Aí, ó. Beleza. Peguei a Light aqui. Nossa, a gente tá invisível ainda. Beleza. Nossa, isso aqui vai ser broken, hein? Se funcionar. Calma. Ó. Ah, não. O NPC me acerta do mesmo jeito. Então, esquece que eu falei. Pior que eu queria a minha Sandyzinha de volta, hein? Não vou falar nada pra vocês, não. Quer dizer, no caso eu já falei, né? Será que não vai ter uma Sandyzinha? Pior que aquela outra que tava na árvore ali, galera, já desespawnou. Porque elas desespawnam em 20 minutos, tá? É, mas beleza. O jeito é a gente farmar de Light por enquanto mesmo. Até eu achar outra Sandy ou uma fruta interessante pra testar. E vamos ver o dano, ó. A gente realmente é 9 de dano ainda por hit. Vamos ver o Z. O Z61 da Light, é, gente. A Sandy tá melhor mesmo. Não tem o que fazer, mano. Só que ela ataca bem rápido também, né? Então tem isso no auto-ataque aqui. Ou a impressão, será? Será que é impressão, mano? Eu acho que é impressão mesmo. Se a gente upar força, galera. Se a gente upar força, o que será que acontece? Ó, vamos ver o nosso clique. Tá com 10 já? Pera aí. Deixa eu upar mais um pouco aqui. Vamos upar força. Upa força. Beleza. Vamos pro nível 4. Agora vamos ver o hit dela. 10 ainda. Tá bom. Vou deixar no nível 5. Vamos ver se isso aumenta o dano do clique, né? Eu tô bem curioso pra descobrir isso. Aí, beleza. 10 também. Bom, não sei. Eu acho que foi porque a gente upou nível de fruta na real, né? A gente tá nível 16 de fruta. E a maestria da Light tá em 10 ali. Tá, finalizamos mais um NPC. Vamos finalizar só mais um. E a gente já termina essa missão. Cara, eu quero muito descobrir as outras frutas que tem nesse jogo. E descobrir qual que é a mais roubada também, né? Aí, beleza. A gente upou. Deixa eu só reiniciar aqui, mano. Pra gente ver a nossa skin. Porque eu tô invisível, só que não tá dando efeito nenhum. Então, não compensa, né? Tá, por favor. Que tenha spawnado uma suna aqui, mano. Light. Não. Tem que ser perto das árvores, tá, galera? Se for procurar aí. Eu só encontrei do lado de árvore. E aquela lá no início. Eu não sei se, tipo, tem pra todo mundo mesmo. Ou foi sorte. Inclusive, a gente pegou a Light lá do começo. Vamos ver se ela tá lá ainda. Porque senão dá pra começar de Light, né? Ah, não. Só spawnou ali mesmo, galera. Ah, olha quem tá aqui, velho. GG, mano. Pegamos de volta. Agora eu posso upar feliz da vida. E a nossa próxima missão é nível 15. Não falta muito não, hein, mano. Não falta muito não. Ó, então já tome esse Z. Quanto de dano? 88. Beleza. E o hit aqui, ó. Básico já tá em 11 já. Então, maravilha. Já elimina esse NPC. Elimina esse daqui também. Ok. E tá. Foi eliminado agora. Agora eu que eliminei. Eliminei de novo. E agora finalizamos a missão. Vamos dar aquela olhadinha básica aqui na primeira ilha. Se temos alguma coisa. Uma fruta diferente pra gente testar. E ó, até o momento. Opa, opa, opa. Magma. Parece, né? Não. Na verdade, eu não sei se parece uma magma. Mas é ela mesmo. Vamos ver, velho. Eu quero muito testar ela agora. Será que ela dá quanto de dano, velho? Vamos pegar a missão de novo? Porque eu também não vou desperdiçar, né? Não vou testar à toa. Ó, vamos lá. NPCzinho. Negócio seguinte, mano. Toma esse Z aí. Já dá magma. E, nossa, dá muito hit. Pera. Será que tem um contador de hit? Alguma coisa? Tá, não tem aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Não, isso aqui é barco. Esse daqui é os nossos status. Mas ó, galera. Vamos tentar contar, velho. Tem 26, 26 e 26, né? Só que tem uns hits de 7 também. Então, é interessante, mano. Interessante mesmo. Porque, tipo, tem 3 hits de 26. E ainda tem bastante hit de 7. Vamos ver se a gente consegue usar o click. Olha, legal, mano. Gostei, tá? A magma parece ser interessante mesmo. Inclusive, rupamos para o nível 13 agora. E, gente, eu acho que esse primeiro vídeo é isso mesmo. Queria mostrar para vocês esse jogo de One Piece. Se vocês quiserem mais vídeos dele, comenta aí, beleza? E anunciar a volta do canal 2, meus amigos. Deixa eu ver, ó. Se ela dá 70 de dano. Ah, dá mais de 70 de dano. Na verdade, dá para a gente ver pela vida do NPC, né? Tá com 390. Vamos usar o Z aqui agora, ó. E foi para 304. Então, tá dando 86 de dano aí, velho. Bem legal. Tá parecendo bastante a Sandy, né? A Suna, no caso. Mas é isso. Se você não quiser perder nenhum vídeo desse canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço para todos vocês. E tchau!